Eu deixo nesse drive, né? É, tipo... Quem foi o caminhão da? Vou pegar o caminhão da... Nós vamos de blindado, o Black vai de caminhão. Boa, né? Vamos jogar dentro. Para, para, para. Calma, 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 calma. Vai, pessoal. Caralho! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Todo mundo? Calma, calma! 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 Eu tô naquela... Naquele bagulho de trânsito ali no pedágio, hein? Ah, é? Eu sou eu! Eu tô fazendo você! Eu abatei você! Eu sou a esquerda! Eu tô marcando, não! Não! Eu abatei você! Tá legal ou sai pra mim? Todo mundo! É todo mundo! Tá legal pra caralho! Não! Entrou errado! Eu estou dirigindo lá! kleiner... Eu dou um slide diz... Voz de volta... Menos em ar跟aca... Esquerda agora... Não encontra sozinho... Eu me disse igual nå... Mas não é isso? Esquerda de novo! O caminhão deles na minha frente, o caminhão é inimigo na minha posição, em Palace, passou ali, inimigo na posição que você desiste agora, matação, inimigo na matação, cuidado, ele vai pegar um duvete, cara, desembarca, 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 fica o gunner, você vai parar, o caminhão deles chegando ai, anti-tank, trabalha, tem dois caminhões inimigos na minha posição aqui, Palace, está a norte de mim, está meu inimigo, Pessoal, sobe o prédio, sobe o prédio, sobe o prédio, sobe o prédio AR, eu quero que o bravo cuide de sul, deixa eu ver, espera ai, Magno, fica de olho a sul, fica de olho a sul, não sobe no telhado, não sobe que tem inimigo deles ali, apresente inimigo na marca, entendeu, não sobe, não sobe, recua ai, Charlie, via sul, joga uma corda, deixa eu ver, joga uma guarda aqui em cima pra dar uma olhada, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, guarda deles, está em cima de nós, está em cima de nós, vai ser, Pessoal, saiba o telhado, Charlie, saiba o telhado, só o AR, saiba o telhado, pela escada, pela escada, saiba pela escada. Tô vendo o blindado deles, hein. Dá uma munição já, eu sabia. Não tem nenhum município. Tem morteiro que é anel de posto. Nosso ataque de anel de posto cagou. Não vai conseguir tomar. Eu acho que... Tem inimigo down aqui na minha frente. Tem inimigo aqui na marca, eu vou explotar. Tô vendo o blindado deles, esse norte, tá passando o scout agora. Tem dois filmes quase um tiro caindo aqui. Atravessou. Black tá com contato aí, Black. Mortura na nossa posição. Fica sobre o ataque aqui, ó, sabaco. Quem é meu AR? Um hotel, tô embaixo do hotel. Genelão, não, c**, Mike, cara. Tem um AR do meu lado, eu não sei onde ele tá. Mike, tenta chegar aqui em cima. Tenta chegar aqui em cima, Mike. Vem por cima, vê se é possível chegar aqui. Tira essa corda, Bridger. Tira a corda e reposiciona ela. Pra não sumir. Tira a corda, só tira. Tira aí. Tô aqui, tô aqui. Vê se tem inimigo aqui em cima desse negócio azul aí, ó. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada, pode ser o AR deles. Não, não, não tá. Tá. Vou pular com o azul aqui, hein. Não sei se aqui vai ter muita boa cobertura, ou se eu ver. Quando eu roubo Black foi dizimado. Foi dizimado? Metade. Não, três do vídeo. Opa! Que que é isso aqui? É um cara cair da NW, aqui no meio da escada. A PC é batido aqui, pessoal. É, é inimigo, eu já vi. Esquadrão tá muito pequena. Difícil... Posicionar. Temos que matar essa AR, cara. Temos que matar essa AR. Será que ele não tá lá no TV Station? Não. Ele tá perto. Eu vou subir aí, Mike. Black, esse AR tá onde? Temos que matar essa AR. Temos que matar essa AR. Olá, olá, olá. Fumaça, a NW. Não sei se é aliada. Não sei se é aliada. Tá bom, tu quer que os esquadrãozinhos ainda estão lá em hotel, cara? A gente vai do morteiro urgente e manda outpost, cara. Não sei, Mike. Você acorda aí. Meu amigo. Você é briga pra montanha, Mike. Você é briga pra montanha. Fica abrigado, já. E aí? Viver, agora. Voltado. Tá. Charlie, Charlie. Dá pra ir lá. Visual. Ali! Alarraga! E aí? É do aps. Dá ele pra montanha, Mike. Capiado. E aí? Granadeira é deles? Tão levando um granadeiro. Tão levando um granadeiro. Cê é briga, Mike. Cê é briga. médico. Tô flanqueando aqui por cima. deram um granadeiro no meu pé quase me mataram o supli deles ali não pode ter anti-tank agora acorda em cima de mim com 3 infantes ah tem um granadeiro atirando em mim o granadeiro atirou em mim o ataque não fracassou pessoal se preparem para defender morremos ah morteiro na defesa nossa senhora o morteiro caiu em mim em cima de um prédio tem noção de um prédio não me levando aguarda to ouvindo um inimigo no recorde aqui em cima de mim tomei tomei granada esse granadeiro não sei ele deve estar aqui não conseguiu localizar ele não não ele tá ele tá bem atrás da árvore aqui a sul da gente não não tô tomando pra sul não cara não é possível não sei então sai do blindado sai do blindado que ele vai explodir isso é briga entra nas construções o 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